Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha força Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A gente não se cansa 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 Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Penso em você desde o amanhecer e até quando eu me dedo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Coração Coração